Sofrendo e chorando, como jamais alguém usurrou cá, em toda a história do rádio, vitrola, hipóteses, IPs e gravadores. Só que não. Tem que no outro virar, rodando de barriga, jogando conversa a bola, só pra te ver. Sofrendo e chorando e chorando, vestindo de dança, soltando a visão, rodando de mesa em mesa, sorrindo pra qualquer um, batendo caré de paz, jogo de rir. Com o coração, minha filha, todo mundo tem um bom lugar.